É preciso uma extrema maturidade para poder fazer frente com profunda honestidade a percepção que supera a negação de que você é um ser que não ama. Então você ter essa percepção de que nunca amou, não sabe o que é amor, o que tem por amor é só uma ideia, fruto do condicionamento de anos que você recebe da cultura e que mesmo aquilo que você achava que era amor era só a paixão e que logo se transformava numa coisa rotineira e vazia, você perceber isso que você não ama realmente nada. De tudo que você pensa, que você ama, na realidade é apego. É uma forma de apego. É uma forma de apego por causa do seu medo. O medo da solidão, o medo do desamparo, esse medo de estar só que é criado por causa dessa nossa insuficiência psicológica que é justamente resultante do fato da gente não saber o que é a realidade do amor. que não tem nada a ver com essa ideia de amor, que é pessoalista, que é objetivada. Ah, eu amo você. Ah, eu amo minha mãe. Eu amo meu pai. Eu amo meus irmãos. Ah, eu amo o meu país. Isso não é amor. Isso é um apego tribalista. É um apego tribalista. Isso não tem nada a ver com amor. É tribalista. Mas que a gente, durante muito tempo, acreditou que fosse amor. E não é nada fácil você chegar nessa compreensão que fica um conflito muito grande. Porque o ego, ele não quer aceitar a estrutura, não quer aceitar que ela não ama, que ela é egoísta. Que ela sempre foi interesseira. Que ela sempre foi usuária. Ela sempre usou os outros como uma forma de conveniência. E o outro também deixou ser usado por uma forma de conveniência. E usou também. Porque também convinha que essas relações ficassem apegadas. Porque, de certa forma, produziam uma certa segurança psicológica. A ideia de uma segurança psicológica que, na realidade, estava sempre ali o medo de que essas situações poderiam terminar. E aí, como é que eu faço isso? Terminar eu vou ficar sozinho? Como que eu vou lidar com o meu medo? Com a minha insuficiência? Com a minha solidão? Como que eu vou lidar com tudo isso? É muito difícil aceitar isso. Aceitar que a estrutura pela qual você funciona é uma estrutura egoísta. Totalmente. Egocêntrica. Falsa. Interesseira. Medrosa. Controladora. Calculista. Agora, se você não tiver a percepção disso, você nunca vai começar a levantar perguntas fundamentais. Que é, tá, tudo bem. Isso é o que é. A estrutura pela qual eu funciono é isso. Sem tirar nem pôr. É isso. É possível, então, não por um processo de tempo, de esforço. É possível ter uma libertação instantânea desse medo que produz toda a forma de apego, toda a forma de dependência psicológica. Essa é a pergunta. O que é que poderia eliminar totalmente essa estrutura que é o passado de medo? Nosso passado é medo. Nosso passado é medo. É medo disfarçado. Ou não há possibilidade disso e o ser humano vai ter que continuar sempre, nós vamos ter que continuar sempre, se esforçando, disfarçando. Sempre inseguro, sempre inseguro, sempre apegado, sempre dependente, nunca livre. Porque enquanto você se percebe um ser apegado, você percebe também que você não é livre. Até tá limitado, tá preso, né? Então, eu fiquei me questionando assim, que ocorrência poderia pôr fim a essa estrutura nevrálgica de medo? Porque se o medo não sumir, os apegos vão continuar, a insuficiência psicológica vai continuar e não vai ter um fator criativo aí. Não vai ter uma estrutura dinâmica, criativa, repleta de energia, livre, portanto feliz consigo mesmo. Não a felicidade das propagandas de margarina, né? Não, 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 não. Feliz por se ver livre de qualquer forma de dependência psicológica. É, porque eu vejo que enquanto continuar essa estrutura da forma com que ela é constituída, que eu sou, o que que eu sou? Um acúmulo de condicionamentos, um acúmulo de memória, né? Eu sou a projeção do passado, esse eu aqui, esse ego, essa persona, esse observador aqui que vê, mas que vê com os olhos do passado, né? Todo condicionado, todo sujo, que não tem frescor. Então, não tem como ter uma, através de tudo isso, não tem como ver diferente, né? Enquanto tiver essa estrutura, não tem possibilidade de mudar, de ser diferente, né? Vai perpetuar essa espécie, que é essa condição humana, vai ser perpetuada da forma que é e pra cada vez pior. Se não tiver aí um boom e abrir a mente pra um novo modo de vida e que não depende dessa estrutura egórica, que não depende desse eu, que não depende de mim, que não depende do ego. Tudo isso é resultado de todos esses condicionamentos, né? É toda uma estrutura condicionada, medrosa, que se preocupa com a autopreservação, que tá o tempo todo preocupada, consigo mesmo. O tempo todo é... Exatamente. Preocupação excessiva. Eu tava falando com você ontem, né? Tem hora que eu fico vendo tudo que a gente vai falar, eu tô falando a gente porque eu vejo em mim e vejo nos outros. Eu estou com frio, eu tô com calor, eu tô doente, eu tô com febre, eu tô com sono, eu tô com fome. O tempo todo é eu, 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 e esse eu impede. Assim, você só vê no outro, mas você só vê e pronto, você tá preocupado com você. É o tempo todo você tá voltado pra você ali. Hoje a gente tem essa percepção, essa observação que dá condição de ver, mas que não te liberta disso. Você só vê. O fato de ver essa coisa, você breca. E assim, e hoje, nesse momento que eu me encontro, já teve momentos de eu ver e me esforçar pra não querer ser aquilo, pra não fazer daquele jeito. Hoje não, hoje eu vejo assim, quando eu vejo ali aquilo, já aborta aquele comportamento. Mas naquele momento, é só o momento que existe mesmo, é só aquilo ali. Mas parece que passa um pouco e tal, já vem de novo. É uma... como que eu posso usar a palavra? É uma dinâmica da mente. Que o tempo todo ela só fala dela. O tempo todo. É eu, 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 eu. E tudo que tá relacionado a ela. Tudo que ela julga ser dela. Dentro do tribalismo, dessa coisa aí. Então, ou ela só fala dela, ou ela só fala dos filhos, ou só da família dela, ou só... Do que tá relacionado a ela. Ou só do trabalho dela. Então, pra você ver como que isso limita o campo de visão. Eu lembro muito daquele seriado, Under the Dome, Inter the Dome, como que era? Um que eles ficam presos numa placa invisível ali, que ninguém consegue sair da cidade. Ninguém consegue entrar e quem tá lá dentro não consegue sair. O Steph King. É, acho que não é dele, mas acho que é Under the Dome, aquele seriado que tem aí. Eu lembro, eu lembro. E aí, isso, quando eu vi esse seriado, me representou bem a mente, o campo dela. Que é bem isso, é aquele campo limitado que você não consegue sair daquilo. É só dentro do limite, fica só dentro do limite daquilo. Você não consegue expandir. Você não consegue ver o que tá além daquela redoma. É só aquilo, é só aquilo. E que ela muda um pouquinho, disfarça alguma coisa. Mas é sempre a mesma coisa, é sempre o conhecido. É sempre dentro do conhecido. As ideias que vêm, as coisas que vêm, é sempre dentro do... Salvo um insight ou outro, um lampejo ou outro que a gente tem que... Que você vê que é dentro de um lapso do pensamento. Fica sempre vindo... Ele dá sempre as mesmas sugestões. Sugestão. Se fosse sugestão, tava boa, porque seria uma coisa sutil. Não, ele vem com tudo ali, impondo a coisa. Querendo que você acate aquilo. É uma coisa ali mesmo que tem violência, né? Sim. E aí é aquela coisa, né? É possível sair desse estado, não só através de um insight ali, relâmpago, que te dá uma coisa, mas que depois volta. Ou de um lampejo, uma coisa. Não, mas uma coisa ali que você consiga ver holisticamente a coisa. Na totalidade mesmo. Não em parte. Porque parece que enquanto eu vejo uma coisa, já vem outras atrás ali. E já vem criando uma urgência. Já vem outras coisas. E como sair do conflito através dessa forma, né? Não tem como. Não tem como mesmo, né? O como ele indica condição, método, comparação. Então, mas assim, eu tenho visto que somente uma percepção libertária mesmo, que não faz parte dessa redoma. Pode tirar com a gente. A expressão que a gente tem utilizado muito seria uma percepção libertária, integrativa e amorosa. Porque nessa liberdade, nessa integração, a gente conhece que seria a realidade do amor. Então, eu fiquei olhando. O que é que nos torna apegados? É o medo. O que cria toda dependência? É o apego. É o medo. O que é que nos limita nas situações conhecidas que são resultantes do passado? O que é que nos mantém presos? Sempre ali, ó. Família. Aqueles mesmos amigos ali. Colegas. Por que que você, se sai de uma dependência, você já corre para a mesma, para outra dependência, que é ali a estrutura do teu passado? É o medo. E esse medo, ele é fruto da nossa herança animal. Sim. É o medo que nos faz ser agressivo. É o medo que nos faz ser possessivo. É o medo que alimenta a libido. Por isso o sexo passa a ser tão importante. É o medo que faz você querer estar presombando uma matilha a uma tribo. Se você está preso numa tribo, é óbvio que você nunca vai saber o que é amor, né? Pois é. Então, o que é que poderia produzir? Se você chegou e viu tudo isso, eu não amo. Eu sou um ser egocêntrico, medroso, manipulador, controlador, agressivo, intolerante, impaciente, calculista. Indeciso, oscilante. Isso. Essa estrutura pela qual hoje, é isso aqui o que eu sou. Eu não quero saber se... Não vou usar ideia nenhuma de que eu já sou uma ou outra. Não, meu. Olhar como é que eu estou funcionando. Aqui, agora. Sem saber se existe, sabe? Sem conjecturar se existe ou não. Mas simplesmente fazendo a pergunta se é possível ficar livre dessa estrutura que é medo. E que por ser medo, ela se sente solitária. E quando se sente solitária, ela recorre às mesmas relações dependentes que ela tem. As mesmas situações que ela já conhece. Não consegue criar absolutamente nada novo, autêntico, genuíno. Nada de realmente criativo. Em nenhuma área, né? Em nenhuma área. É que tá. Certo? É sempre mais do mesmo. Tudo que você pensa em fazer está baseado a coisas que você já fez ao conhecido, a coisas que alguém... Você vai... Quando você pensa... Você quer recorrer a alguém que faz parte do teu passado. Nunca... Não vem uma coisa assim. Não, agora eu vou fazer uma coisa inusitada. Que nunca aconteceu. Que eu nunca fiz. Ou que talvez ninguém tenha feito. Sei lá. Também, né? Mas sempre você vai... Você bate lá no passado pra procurar ajuda. Você vai... É a ideia que vem. Hoje a gente não faz isso. Mas a ideia que vem... Não, é a única coisa que a gente tem. É essa. Nessa estrutura, a única coisa que a gente tem são essas situações que você sabe que de certa forma te deu um apoio. Sim, que deu um... Te deu um apoio, mas esse apoio sempre te limitou à inteligência. Sempre te limitou à liberdade. Sempre te limitou à expressão de ser. Então, eu vejo assim... Em primeiro... Num primeiro momento, você tem que ser um outsider. Você tem que ir observando isso e ir saindo de tudo isso. E ao você ir saindo de tudo isso, você vai virando um estrangeiro. Mas você é estrangeiro enquanto não teve a percepção libertária. Porque se tiver a percepção libertária, você é em qualquer lugar. Você não é mais um estrangeiro. Porque não tem mais divisa. Sim. Não tem mais meu local. É, as divisas da mente egocêntrica. Só no tudo. Ela que divide tudo. Ela faria tudo. Então, em qualquer ambientação que você tiver, está tudo certo. Porque você não tem a dependência psicológica de pessoas, lugares e situações. Onde você for, está tudo certo. Porque há uma criatividade amorosa e integrativa em si. Assim eu... É isso? Eu acredito, de acordo com o que... Não, isso é uma coisa que soa lógico. É. Não é sempre mais assim. Você olhando... Porque pelo que a gente funciona, não. Você sai de um lugar, você não vê a hora de voltar para a sua casa. Você vai para um lugar, você não vê a hora de voltar para a sua casa. A solidão está ali. O vazio está ali. Você não consegue viver nada porque o medo está sempre ali. Então, o que poderia produzir a libertação total e imediata dessa estrutura que é medo? Que é cálculo. Que é auto-interesse. Que é preocupação excessiva consigo mesmo. Auto-preservação. Imediatamente. Sem esforço. Porque se precisar de tempo e esforço, é arrastar sofrimento. Pois é. É mudar o sofrimento de uma situação para uma outra situação. Não tem inteligência nisso. Não. Não tem inteligência na ideia do esforço para superar o apego. No esforço para superar a dependência. Será possível ou não uma ocorrência fora da estrutura que dissolva essa estrutura de medo? É porque essa dependência, o apego, eles são só um dos galhos da árvore. É só um galho. O problema é a estrutura. A raiz e a árvore ali... A estrutura é dependente de tudo. Que é medo. Que é egocentrismo. E aí ramifica. Tem todos os ramos ali, os galhos, que é esse monte de nome que foi dado, que a psicologia deu nomeando. Mas é tudo uma coisa só. Porque aquilo que a gente vem falando... Olha para a inveja. Atrás da inveja estão todas as outras coisas. Que é medo. Que é tudo medo. Está o medo em primeiro lugar e todas as outras coisas que a gente nomeia. As outras coisas é medo. É tudo medo. Então, é o que eu estou falando. É só você ver. Então você vê que é tudo uma coisa só. Olha para os ciúmes. Olha para a inveja. Olha para a ganância. Está o medo e todos os outros. Um está alinhado no outro. Um está alinhavado no outro. Os outros não interessam. É medo. Então. É tudo medo. É medo. O que eu falei? A psicologia nomeou. Mas é uma coisa só. É tudo uma coisa só. Medo. É só medo. É tudo uma coisa só. Por isso que às vezes no início do processo a pessoa dá nome para depois tirar. Só para saber, para se localizar ali. Mas depois tem que jogar fora tudo aquilo. Porque é tudo medo. O próprio apego é medo. Nós somos uma entidade que a gente vai falando para dar um norte para quem está chegando e tal. Mas é medo. É uma estrutura egocêntrica medrosa. É isso. Que está preocupada com si mesmo. E esse medo vai ser superado pelo esforço? Não. É por esforço? Não pode ser por esforço. Precisa ocorrer algo. Sem esforço. Sem esforço. E que não é da dimensão mental. Da estrutura. Isso. Não é. A estrutura mental, ela só conhece o esforço. A violência. Exatamente. A estrutura mental, essa estrutura pela qual nós funcionamos, e ela é condicionada. A sociedade fala, tem que se esforçar mesmo. Vai ficar esperando cair do céu. Você não é ganancioso. Você não é... Essa estrutura, ela funciona pelo medo e pelo esforço. Ela cria o apego e se esforça para não perder esse apego. Para possuir esse apego, esse objeto de apego. E aí quando ele se vê se limitado e percebe que ele não ama esse objeto de apego, essa própria estrutura fala, não, talvez, numa outra relação, você vai ser feliz. É porque o desejo é maior que o objeto de desejo. Então esse objeto de desejo nunca tem fim. Visto isso, você percebe que a própria ação do medo cria uma dependência de relacionamento. Por causa da insuficiência psicológica. Essa estrutura não aceita de jeito nenhum a possibilidade de ela se ver feliz só. Sem estar apegada a alguém. A um grupo. A uma nação. É, mas aí é que tá. O fato de estar só psicologicamente não significa você estar só fisicamente. É o psicologicamente que é. Eu estou falando fisicamente. É, pode ser. Qual a possibilidade? Por que que não pode estar só fisicamente? O condicionamento é muito grande, né? Porque essa própria ideia já é o próprio apego. Sim. Não, 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 não. É estar só psicologicamente. Não, porque eu não posso estar só psicologicamente e fisicamente. E fisicamente. Porque eu não posso estar. Porque eu não posso ser feliz independente de ter relacionamentos ali em volta de mim. Você não pode ser feliz por causa dessa estrutura. Aí é que tá o X da coisa. Então a estrutura não aceita de jeito nenhum a possibilidade de você estar bem. Se você estiver bem, você tá sozinha, acompanhada, morando no pé da serra, um bando de gente. Se você estiver bem, o fato é psicológico. Eu acordei hoje com uma musiquinha bobinha que tá fazendo, assim, até bonitinha a musiquinha que eu escutei outro dia. Que ela fala assim, porque o joelho quebrado dói bem menos do que um coração partido. O psicológico dói muito mais. O físico dói, mas o psicológico... E eu fiquei com essa musiquinha na cabeça. O problema é o psicológico. É o que você registra, quando você registra a experiência. E você se agarra na experiência, naquilo lá. E tem que ser daquele jeito que foi registrado. O condicionamento é muito forte. Nós somos seres condicionados, fortemente condicionados. Foi, assim, bombasticamente condicionado nós somos. A sociedade tem uma forma, assim, bombástica de condicionar. E o que mais é condicionado é isso. É o relacionamento afetivo, sexual. Sim. E familiar. Na própria musiquinha aí... Tá o condicionamento. Tá o condicionamento da questão romântica. É. E não a visão de que o coração foi partido pelo medo. Pelo medo, é. E aí, esse medo criou toda a dependência de relacionamento. E aí, ele só enxerga que o coração tá partido quando o relacionamento terminou. Não, mas eu já enxerguei por esse modo. Eu sei que você enxerguei por esse modo. Nessa coisa. É bem essa coisa. Como a gente foi tão... E fica nisso. Então, é muito forte o condicionamento. Eu vejo esse condicionamento tribalista mesmo que é. É forte demais. E eu vejo que somente mesmo uma percepção na totalidade pra fazer compreender tudo isso, né? Se não tivesse a percepção que nos liberte do medo, da estrutura do medo, nós nunca vamos saber qual que é a ação correta. E vamos estar sempre indecisos. Mesmo se você tomar decisões, você permanecerá indeciso. É. Será que eu fiz certo? É. Você nunca estará agindo além do pensamento e das emoções. E sem contar que, por exemplo, essa questão, você vê como que é um paradoxo, é uma coisa falsa mesmo. Essa questão do condicionamento que tem que ter alguém e tal. Porque mesmo você tendo alguém, se você for realmente honesto e estiver nesse caminho do autoconhecimento, você vai se perceber infeliz, solitário. Apegado. Você se percebe, independente do apego. O apego é evidente. O apego é dependência. Mas, assim, se o apego é dependência, esse jeito do jeito que está formado, os relacionamentos que estão formados, o relacionamento afetivo, sexual, né? Que se estende também para o familiar, né? Que eu vejo que é uma dependência grande. A gente estaria feliz. Porque você não está sozinha. Você vê como que é um grande equívoco? Um paradoxo, uma coisa. A gente que está vendo tudo isso, não tem liberdade, não tem felicidade, tudo. Não. Então, se fosse isso, você ter alguém que isso te causasse felicidade. Mas a gente sabe que o que vem de fora, o que vem... não tem nada a ver. Não pode te dar felicidade, liberdade e nem o amor. Até desmistifica aquela questão da capacidade... adquirir a capacidade de amar. O adquirir é do ter. É do tempo. É do tempo. É esforço. O amor é atemporal. É esforço. Você se esforçar para amar. É correr atrás de uma ideia do que é amor e esforçar por isso. E eu vejo assim, que eu sou um ser que não ama nada. Sim. Para começar de mim mesma. Exatamente. Que eu quero me livrar. Agora não. Agora eu estou no momento que eu estou vendo o que é sem querer me livrar dele. Só aceitando ali, tendo paciência com o que é, com a estrutura aqui. Mas durante anos eu me violentei querendo mudar. Eu não aceitava o que eu era. Eu me detestava. Eu chorava. Eu chorava porque eu não aceitava aquele meu jeito de ser. Não aceitava. Hoje não. Hoje pelo menos não é isso. Não adianta eu querer mudar. É isso. Não sendo indolente. Não sendo, né? Mas assim, olhando e vendo. Sim, é óbvio. Você está vendo que você é uma estrutura de medo. Eu não quero. Tem que ter um outro modo de existir. Mas sem aquela violência que eu fazia, que eu queria mudar. Eu queria vir a ser uma coisa que não era possível. Não, não é por esforço. Você percebe que a estrutura... Você tem que ver a estrutura como é. Exatamente, como é. E a própria estrutura não consegue mudar o que é. Eu acho que tem que ter essa visão do que é, sem minimização, sem justificação, sem racionalização. Ver como a estrutura é. E ver que a própria estrutura é impotente para transcender a própria estrutura. E não ficar esperando ou buscando qualquer forma de ajuda externa. Porque senão você continua alimentando apego. Continua alimentando dependência. É ver isso e fazer essa pergunta. Há algo que possa dissolver essa estrutura que foi construída no tempo, cuja base, o fundamento, o solo, é medo. Aí é aquela coisa, é cair para dentro, né? E ver porque o momento aqui continua sendo de silêncio e solidão. Aqui para ver se quem sabe uma hora, né? Não. Isso também é tempo. Você vê até isso. O verbalizar é fogo. É fogo que não queima esse verbalizar. É fumaça. Tudo, tudo, tudo que... Só fumaça. Tudo que você pode falar pode ser usado contra você mesmo. O que você verbalizar é usado contra você mesmo. Porque existe uma contradição dentro das palavras, da oscilação, que a palavra está baseada no fundo aí. Nessa memória, nesse passado. Então é só aí. Eu vejo que esse medo, essa preocupação excessiva consigo mesmo, fez com que você nunca visse o outro ser humano, além da expectativa calculista que você tinha sobre ele. Então você nunca viu seus pais, seus familiares, sua esposa, seu marido. Você olhava neles... Filhos. Um interesse. É. Que protegesse a estrutura de seus medos. É que alimentava a verdade, né? Então quando você percebe isso, você percebe também que não adianta você descartar todas essas relações, porque você não ama nada. Você não sabe o que é amor. Então vem a pergunta, se é possível uma ocorrência que liberte você do apego, do medo, e quem sabe pela primeira vez você possa ver cada uma dessas relações, cada uma dessas situações livre do seu auto-interesse. E aí quem sabe conhecer uma dimensão diferente nessas situações, nessas ambientações, nessas relações. Então o que me parece que qualquer atividade, qualquer ação que você tomar com base no emocional, no medo, É, no sentimentalismo, né? No sentimentalismo. Você só estará migrando essa estrutura. Dando continuidade à própria. Exatamente. É possível estar livre dessa estrutura, e aí, livre dessa estrutura, ter a percepção da ação correta em todas as suas atividades. Uma ação que não requer tempo, que não requer a memória, que não requer conceito, que não está buscando por segurança. Portanto, há liberdade. É, porque eu vejo que toda essa coisa de resultado é o próprio egocentrismo, querendo alguma coisa para ele, né? Essa coisa do... É a ânsia dele mesmo querendo um resultado, né? Que tire ele dessa confusão, dessa coisa. Muitas vezes eu vejo que ainda é um desejo pessoal, né? Na própria mente. Então até... Cuidado com o que você deseja, né? Se não tiver a libertação, é assim que me parece isso, se não tiver a libertação desse medo, nós vamos continuar com essa estrutura que é a herança do animal. Que é medo, profunda necessidade sexual, instintiva, tribalista. É, segura. E aí E aí O que é isso?